Fala galera, beleza? Então agora são 9h23 da noite, de 3 em 3 horas, eu tenho que ir lá olhar os filhotinhos lá. Então vamos lá olhar os filhotinhos e ver como eles estão, porque a cadeia está aprendendo a cuidar deles. Vamos lá ver como é que estão esses filhotinhos, agora é 9h30 da noite, de 3 em 3 horas eu vou lá dar uma olhada, ver se ela não está matando, se estão com frio ou não. Vamos lá olhar com esse filhotinho lá. Então está aí galera, está aí os cachorrinhos, 9h30 da noite, agora eu volto meia noite, depois 3 da manhã, depois 6 da manhã. Eu tenho que vir aqui porque ela mija aqui, eu tenho que manter o local limpo e ver se ela está cuidando da temperatura. Porque vocês sabem que agora é inverno, é frio, não é fácil né pessoal. A primeira cria dela, ela pode matar os filhotes, então eu tenho que acompanhar passo a passo esse processo e ajudar ela. Eu tenho que ajudar ela, porque a primeira cria dela, vocês viram já, 4 bichinhos morreram. Então vamos torcer que esses 5 sobrevivam. Então eu tenho que estar toda hora ajudando ela aqui, cuidando da temperatura, o local limpo e vendo como é que vai. Mas ela é uma boca dela, uma boca dela, ela vai cuidar bem dos bichinhos. E aí galera, 9h30 então da noite, vamos ver como é que está os filhotes da charlote aí. O chão está tudo limpinho aqui, eu lavo o chão toda hora, porque ela faz xixi aqui né. Ela faz xixi, daí eu toda hora estou limpando, estou lavando. Então a coberta dela, estou sempre cuidando para não enrolar. E eu venho aqui dar uma olhada como é que está os filhotes dela. Ó. Está cuidando bem deles, fio? Eles estão lá na madeira. Tem que botar esse pano mais para lá, pegar mais lá no canto. Ela está jogando eles lá para o cano da madeira. Vou ter que botar esse pano aqui, esse pano aqui mais para lá. Vou ter que puxar a cachorra para cá, botar o pano bem no canto. Ela está indo muito na madeira lá com os bichinhos. E aí fio? Como é que está esses bebês, charlote? Vem aí fio. Estão bem, fio? Estão bem esses bebês, fio? E aí minha fio? Ela achou um cantinho aqui, ó. E ela gostou desse cantinho aqui, ó. A parte de ver como está no gene do cão. No gene do cão. Eles sim tocar, eles gostam muito de tocar, né. E o pitbull, quanto mais puro, mais enraizado é isso. Os cães, né. Principalmente o pastor, o hotball. Eles gostam muito de fazer toca, cão de caça. Eles gostam muito de toca, né. Olha só como ela se tocou com eles aqui, ó. Porque ela sabe que aqui daí ela consegue preservar o calor dos cachorrinhos, ó. Manter os cachorrinhos aquecidos. Olha só como o bicho é esperto, ó. Viu como ela é esperta? Ela fez um cantinho para ela, para poder preservar o calor para os bichinhos não pegarem frio, ó. Só que eu vou ter que botar ela para lá, para botar o pano mais para cá. Daí fico mais quentinho ainda, ó. Não fico direto na madeira, ó. E aí, galera. Então, aqui é a minha América. A Charlotte. Aqui está os filhotinhos dela, ó. Nasceram os filhotinhos dela. Tá? Nasceram... É uma pena, pessoal. Nasceu nove filhotinhos. Morreu quatro, tá, pessoal? Morreu quatro filhotinhos dela. O que acontece? É a primeira cria da Charlotte. Ela é uma América Pitbull. E morreu quatro filhotinhos. Mas não porque ela fez por mal. Ela está aprendendo a criar. É a primeira cria dela, né? Então, provavelmente, eu vou castrar ela, pessoal. Agora, não vou deixar ela ter mais cria. Foi só essa cria. Não foi intencionalmente. Eu ganhei essa cadela e não sabia que ela estava... Que ela estava de cria. Que ela estava no seu. E aí, quando ela chegou no pátio, não deu quatro, cinco dias que eu ganhei. E ela... O cachorro foi lá e cruzou com ela. Então, está aí os pitbullzinhos, ó, pessoal. Olha que coisa mais linda. Orguei a bata dela aqui, ó. Xalote, deixa o Dani mostrar. O Dani não vai pegar, filha. Olha que protetora que ela é. O Dani não vai pegar, filha. Ô, minha filha. O Dani não vai pegar teus filhos, ó. Né, filha? Então, faz dois dias que eles nasceram, pessoal. Eles nasceram dia 25. Olha o tamanhão. Dois dias que nasceram. Olha o tamanho desses bichos. Bom, vocês viram o tamanho do meu cão ali, né? Vocês viram que o bicho é grande, né? Então, está aí, ó. Os pais da Xalote, ele... O pai dessa América, um deles é branco com preto. E os pais dos meus cães são cinza, tá? Do King, eles são cinza. Então, eles mesmo que mesclaram as cores, ó. Puxaram muito os antecedentes. Puxaram os avós. Isso é uma coisa bem legal também quando acontece isso, ó. Puxar os avós, ó. Então, tem cinco filhotes aí, pessoal. Cinco filhotes. Vamos ver como é que vai ser essa... Essa cria aí, essa ninhada aí. Ela está num lugar bem bom aqui. Eu limpo toda hora, lavo toda hora. Que tem a coberta. Eu não sou a favor de coberta, mas... Como é inverno, eu tive que botar a coberta pra ela. Tive que botar a coberta pra ela. Está muito frio. Tem duas cobertas aqui, ó. Então, está aí os cachorrinhos, ó. Olha como pode o DNA. Olha o clonezinho daqueles dois ali, ó. Exatamente igual, gente. Os bichinhos são gêmeos. Mesma mancha no olho, tudo. Olha isso, ó. Aqui lá pegou a mancha do King lá em cima da cabeça. Aquele lá, ó. Aqui lá está com a mancha do King, lá. O Dani não vai tocar, filho. O Dani não vai tocar. Tá bom, filha. Tá bom. Ela é muito protetora, mas ela não é brava. Ela é bem controlada. Bem educada, a xalote. Está aí cuidando do filhinho dela. Olha que coisa linda, cara. Olha o focinho desse aqui, né? Olha como vai ficar. Chegou aqui. Coisa linda. 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 Obrigado.